E aí galera, nós da Buenifit estamos convidando você para participar da Maratona de Esteira 24 Horas, que será realizado dia 22 de junho no Shopping Meadu, em Mou, no terceiro piso. A cada um quilômetro percorrido em nossa esteira, será revertido R$ 5,00 para a instituição da Liga contra o Câncer. Venha você também, vamos ajudar essa campanha? Venha participar da campanha Heróis Doadores. Com uma doação você salvará quatro vidas. Venha, participe, seja solidário! Tchau, tchau!